Música Presidente do Parlamento Nacional, Rousseau Vensyra, Leibarra, Conaba Historia Nacional. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, Rousseau Vensyra, Atulei Barra, que se transforma a história timor-leste e valoriza o sacrifício heróis iranian e a resistência, e a resistência não é a bela com o futuro. Fernanda Lai, Atulei, Hirekne, se participa com a moração da proclamação de independência, e a palácio presidente dele. Nós, nós, filas ricas, o governo, mas tem que ter o matem, que intensifica a história timor-leste e a torta a história dunia. Para o do Bel-Hanori, para a Itania Juventude e Sira, não é o hino nacional, hino itâniano. Nós, nós, cedeit, inclui o povo, raça, que nós temos que aprender a cantar Itania, hino nacional. E nós aproveitamos a oportunidade de tocar, para ir a rosa bandeira ou a batom bandeira, o hino nacional, e nós temos que aprender a lua-láu. Também nós temos que aprender a lua-láu na fatim, durante a canta hino nacional, a rosa bandeira ou a batom bandeira. Não é importante, também simbolo, Itania nação união, e Itania tem que ter, e bucar até, né? Bem, Há-láu noem, para jovens, Sira, Há-láu apela, lê, também, e informações para que média social, não é? Itania, heróis, Sira-mos-tau e nabá, inclui Mambotxanana, no mocho, fundador nação, ainda, e nian tal, que precisa, Ita-lê, e Ita-lá compreende Ita-husu, lalika interpreta, oi, oi, enquanto Sira-sei moris, Ita-bel-husu, Basira-seidem, que acontece durante funo, e depois de funo, Ita-idem, que Sira-me, Jovem, Sira-ten-ke-halo. Liu-liu, estabilidade. Presidente Parlamento Mos, Usu atu em hotu, folie menbamalu, o de cria-pas na unidade, o de desenvolvimento timor-leste. Obrigado, Sr. Presidente Mos Ató, Ita-nia aniversário, oi, 48 anos de independência, Ita-rê, em que está com sacrifício, Ita-nia, herói Sira-re-be-mate, Ita-be-lê, folie menbamalu, o de serviço diaglio, o de desenvolvimento raí e dané, que precisa, Ita-nia unidade. Oi, em que está com sacrifício, mensagem, é claro, o Teb-teb-es, e o Sr. Presidente da República, no discurso, e a espera, o povo tomat, na Iulun Sira, inclui o Parlamento, bem-lhe, a consciência, a Ita-nia, a mitengue, serviço a motoc, para o povo timor-leste, e a precisa de desenvolvimento, no campo de trabalho, e o liu, para Ita-nia jovens, Ita-nia, e dali, da Ita-nia, parabéns, para o povo timor-leste, Tomat, para aniversário, Ita-nia independência. E a conversão de mos, Presidente da República, José Ramessorta, condecorra deputado, no ex-deputado, no membro governo Sira, e o exército, na função, no parlamento nacional, no atual governo, Macajanesan, David Dias Jiménez, Arão Noé de Jesus, Aziu Pereira, no Mariano Asanam Sabino, condecorração, baseado na Decreto Lei nº 2.0, para o Rio de Janeiro, de Bekolea, com a Ordem Timor-leste, Luciano Amaral, Agustinio da Costa, ZMN, Legenda Adriana Zanotto, Obrigado.